Gente, deixa eu passar aqui pra contar uma coisa pra vocês. Esses dias atrás eu tive um sonho, que eu não passei aqui no canal. Tive um sonho a respeito de lagosta. Que a lagosta, ela é como se fosse uma barata do mar. E é muito nojento de comer aquilo. Eu sei que é uma carne muito gostosa. Inclusive, eu no mundo, eu amava lagosta. Amava, 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 amava lagosta. Só que, depois que eu comecei a ler a Bíblia e tal. Eu sei que muita gente fala, ah, mas você é doida. Ele ficou, é, leu a Bíblia lá no livro de Êxodo. Começou a cortar coisa da minha alimentação. Realmente, eu comecei a cortar coisa da minha alimentação por causa do livro de Êxodo mesmo. Porque eu acredito, sim, que Deus direciona as pessoas a comerem aquilo que é mais saudável, né? Pra as pessoas. Eu sei que a gente pode comer tudo, né? Mas, é claro que Deus nos direciona a comer aquilo que é mais saudável. Então, é mais natural. Enfim, inclusive, eu preciso. O último vlog que eu gravei eu falei, gente. Eu tô com três quilos a mais em cima do meu peso. E eu preciso, urgentemente, entrar no posicionamento comigo mesmo. Até porque, gente, eu faço nutrição. Então, não adianta, né? Não tem como é aquilo, eu pregar aquilo que eu não vivo, você entendeu? Mesma coisa com a minha faculdade. Não tem como eu fazer um curso se eu não tô vivendo aquilo que eu tô, né? Enfim, eu vou lá ensinar pros outros, mas eu mesmo, pra mim, eu não me ensino. Então, eu realmente, eu ultimamente, eu dei uma meia liberada na minha alimentação. Eu era mais restrita, mais focada. E hoje eu tô meia desfocada. Eu tô bem, sabe, assim, tipo o açúcar, o leite. Não o leite, eu não tô tomando leite, mas eu fico comendo derivados de leite. Tipo assim, coisas que contenham derivados de leite. Antes eu era mais chatinha, né, pra comer. Mas, enfim, sabe, tem muitas coisas que a gente pode aproveitar, que é a alimentação de frutas, de verduras, de legumes. E, é, eu acredito que essa minha mudança de alimentação tem me feito esse mal. Então, outra coisa também, sorvetinho. Que, querendo ou não, eu tomo um sorvetinho ou outro aí de vez em quando. E isso eu não fazia e tá me prejudicando. Então, corta. Se tá prejudicando, corta. E aí eu tive esse sonho sobre lagosta, que a lagosta, ela é uma barata do mar. Eu via no sonho, assim, como se ela fosse uma barata do mar. E eu ficava com muito nojo daquilo. É, nos próprios sonhos, né. Mostrando que eu não devia comer aquilo, que aquilo era nojento. É como se fosse uma barata do mar. Gente, se eu comeria uma barata, só de lembrar, eu tô aqui com vontade de vomitar. Não comeria barata. Seja ela do céu, do mar, do qualquer lugar, eu não comeria. Então, né, tô falando aqui pra vocês, porque Deus me deu isso, né. Eu tava com aquele pensamento de, ah, um camarãozinho, acho que não tem nada a ver, né. E aí, Deus me deu esse sonho a respeito da lagosta. É isso, gente. Tô passando pra contar pra vocês. Beijo. Gente, tá vendo aqui, ó, minha princesinha linda, Penélope. É... Oi. Pá, 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 pá... Ai, 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 aiê. Ai, garota. Poxa. Poxa, que gata. Que gatinha. Hum, como é que eu fico sabendo que você tá feliz? Ai, que delícia, tá me contando o segredo na minha orelha, tá? Também te amo, também te amo, amo. Ai, que delícia, que delícia. Também te amo, Lia. Lia. Caca, 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 caca. Pa, 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 pa. Que eu sei, que eu sei. Pshu. Lia. Gente, sabadão E eu sigo aqui Glórias a Deus Com os meus cachorrinhos Gente, a paz do Senhor Então Essa última semana Eu passei uma semana bem pra baixo Muito confusa Confusa em relação Meus sentimentos particulares Coisas minhas particulares E eu pedindo a Deus uma resposta Uma coisa que Deus sempre vem falando comigo durante anos E eu pedindo a Deus Essa resposta E aí o que aconteceu? Eu entendi que tudo é um propósito Até os dias que a gente tá mal É um propósito de Deus nas nossas vidas Por quê? O que aconteceu? Hoje teve pessoas que me procuraram Várias pessoas me procuraram aqui hoje pedindo ajuda Dani, hoje sou eu que não tô bem Hoje sou eu que não tô legal Hoje eu preciso de uma oração Hoje eu preciso de uma palavra Hoje eu preciso de um versículo Então quer dizer O que que é importante E aconteceu algo muito engraçado aqui comigo agora Eu vou tentar mostrar pra vocês Gente, peraí Tá, peraí Gente, tá vendo? Esse carrinho aqui Ele é um carrinho Eu tenho ele há mais de 10 anos Esse carrinho daqui E ele tá todo molhado Porque eu lavei ele agora Né? E tô deixando ele pra secar Porque ele é um carrinho de cachorro Né? Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Eu lavei ele todo agora Porque ele é um carrinho de cachorro E ó, isso aqui é outra coisa Que eu queria mostrar pra vocês Gente, então Tava aqui montando meu tripé Aí sabe o que que acontece? Olha só, contar uma coisa pra vocês Você tá me perguntando Por que que você me mostrou um carrinho De cachorro e uma barata Mota? Que é assim É algo que Deus Ele usa situações Pra poder pregar Para as nossas vidas, né? O que que aconteceu? Eu tava no meu plano Gente, eu tenho esse carrinho Há mais de 10 anos Eu sempre passeava com meus cachorros antigamente E agora eu não passeio mais Né? Eu tô com 3 bichinhos E eu não tô passeando no meu carrinho E aí Esse carrinho tava lá de fora Pegando poeira e tal Enfim Eu fui lá, peguei o carrinho Trouxe pra cá E aí botei pra fora E quando botei pra fora Comecei a abrir o carrinho Porque ele fica desmontado Então eu comecei a abrir ele E quando eu abri ele Eu vi uma barata nele Aquela barata que tava morta ali E daí o que que acontece? Eu não gosto de barata Mas o que que aconteceu? O fato de eu ter visto A barata no carrinho Começou a me fazer pensar Entenda Escuta isso aqui até o final Pra você entender O que que Deus palestrou comigo Através de situações Corriqueiras Que Deus fala com a gente E daí o que aconteceu? Eu olhei pra barata Falei Esse carrinho tá velho Você quer saber? Acho que eu vou jogar aí fora Por causa da barata Por causa dos negócios Desse tamanzinho assim Eu queria jogar o carrinho fora Né? Uma coisa que eu poderia o que? Só foi eu lavar ele Que ele tava ali Pronto pra poder usar ele novamente Mas as vezes As situações Das quais a gente pega algo Nos querem fazer Desistir daquele algo Você quer ver o negócio? As vezes você tem uma promessa Na sua vida Pra poder te entregar Uma pessoa Que talvez esteja Nas drogas Que talvez esteja Na prostituição Que talvez esteja Vivendo uma vida Toda doida E você quer jogar Ela fora Por causa da barata Que tá nela E a barata é o que? É um momento A barata Se você jogar ali o remédio Ela morre Qual que é o remédio Pra nós cristãos? A palavra de Deus Então Olha como é que Deus fala Através de pequenas situações Eu queria desfazer do carrinho Por causa da barata E as vezes Nós somos assim Com as nossas vidas Nós queremos desfazer de coisas Nós queremos desfazer de pessoas Por conta de momentos Por conta de situações pequenas Por conta de coisas corriqueiras E é assim Quer dizer A barata Ela podia estragar O meu passeio Com meus cachorros? Não Então ou seja Ela não poderia Mas acaba que no meu coração Aquilo passou Gente é uma coisa muito simples Que eu tô falando com vocês aqui Mas que Deus palestrou comigo Nós não podemos desistir Daquilo que Deus nos deu Por conta De situações corriqueiras Por conta de baratas Que entram no nosso caminho Por conta de coisas Que são imundícias Que estão ali As vezes Deus vai fazer uma promessa Pra você e te dar algo E o nosso mal como cristã É querer todos esses algo Sabe como? Tudo muito preparado Tudo muito bem Tudo bem visto Né? Assim Ai Deus eu quero um casamento Eu quero um homem de Deus Deus as vezes não vai te dar Um homem de Deus Ele vai te dar alguém Pra você orar Pra que essa pessoa se torne de Deus As vezes você tá pedindo Ai Deus eu quero Uma empresa Ai o que Deus vai fazer? Deus não vai te dar Empresa pronta Pá! Como uma bola de cristal Não Né? Como o gene da lâmpada mágica O que ele vai fazer? Ele vai te dar Estrutura pra você Ter a empresa Ele vai te dar Sabedoria pra você Ter a empresa Ele vai te dar Direcionamento Pra você ter A empresa As coisas com Deus Não são da nossa maneira As coisas com Deus Não são da nossa forma As coisas com Deus A gente precisa Passar Por um processo A gente precisa Se esforçar A gente é por isso Que a vida de esforço Tem de bom ânimo Por quê? Porque eu desanimei Quando eu vi a situação Do carrinho Eu desanimei Quando eu vi o carrinho Todo sujo As vezes a gente desanima Porque a gente olha Pra nossa situação E a situação tá complicada A situação tá difícil Sabe? Então assim O que que Deus palestrou comigo? Eu passei uma semana Praticamente mal É... Mal assim Em questão de confusão Nos meus sentimentos É... Dúvidas das minhas promessas Sim, eu sou ser humano Eu sempre falo E tento compartilhar Com vocês Né? Pra que o quê? Pra que a gente Troque experiências Pra que você Também Né? Se sinta Próximo A Jesus E... Não é normal A gente Acordar Não se sentindo bem Com aquele dia Várias pessoas fizeram Isso hoje comigo Me mandaram mensagem Dizendo Olha, hoje eu não tô me sentindo bem Hoje eu não tô legal Hoje eu não tô feliz Hoje eu não tô contente É... Enfim Ora, por mim Claro Hoje glórias a Jesus Deus me alegrou Né? Alegrou meu coração Deus começou a me restaurar Deus começou... Então eu tô melhor um pouco Só que o que acontece Às vezes por causa de um mal Por causa de uma sujeira Às vezes por causa de um mau momento Por causa de... A gente quer botar tudo a perder Você entendeu? E nós precisamos entender Nós somos um momento Nós vivemos de momentos O nosso momento atual Não pode destruir tudo aquilo que Deus tem preparado Para as nossas vidas Aquilo que nós estamos passando hoje Não pode... É... Abolir aquilo que Deus tem preparado pra gente Né? Então... É... Foi o que aprendi agora também Com essa situação do carrinho Eu fui limpar Era só eu limpar o carrinho Era só eu Lavar o carrinho Ele tá pronto pra ousar novamente Assim somos nós É só a gente dormir Acordar com Jesus Que a Bíblia diz As misericórdias do Senhor Nos alcançam a cada manhã Então ou seja Hoje talvez você não esteja Se sentindo digno de misericórdia Como eu passei essa semana inteira Assim Né? É... Mas amanhã vai ser um novo dia Né? Amanhã será um novo dia Né? E... E é isso É... As baratas vêm apenas Pra poder nos tirar Da nossa zona de conforto Né? Pra gente entender que nem tudo É tudo Ai... Tão fácil Tão... Mas é simples Pode não ser fácil Mas é simples Qualquer a solução A solução era melhor Jogar o carrinho fora Ou eu limpar o carrinho Era melhor limpar o carrinho Assim é com tudo aquilo Que Deus te dá É melhor você limpar Do que você se desfazer Amém? Em nome de Jesus Aquilo que Deus te dá Eu tô falando isso pra casamento Pra ministério Pra vida espiritual Porque as vezes as pessoas Vou desistir de Deus Porque eu tô passando Por um mau momento Vou desistir da minha caminhada Porque eu tô passando Por um mau momento Vou desistir da minha família Porque eu tô passando Por um mau momento Não, você não vai desistir de nada Porque Deus te deu E Deus vai te renovar Deus vai te reestruturar Deus vai te levantar E você vai dar testemunho Daquilo que você aprendeu Com aquilo que você tá passando Amém? Gente, essa foi a palavra de hoje Hoje eu tô um pouquinho melhor Agora, isso é Deus, né? Louvado seja Deus Deus é fiel E é isso, povo de Deus Siga aqui, Fih Vou deixar uma palavra pra gente Forte essa palavra É, palavra em Jeremias Profeta chorão Parece que tá comigo aí Palavra que veio a Jeremias Meu telefone... Ah, gente, tô muito doida Meu telefone tá onde? Tá aqui gravando eu Que maluca Aqui, a palavra do Senhor Que veio a Jeremias O profeta contra os filisteus Antes que fará afligir-se a Gaza Assim diz o Senhor Eis que as águas levantam-se do norte E será uma inundação transbordante E a inundação inundará a terra E tudo que amela A cidade e aqueles que habitam Então os homens clamarão E todos os habitantes da terra gemerão O que eu posso entender Com esse pequeno versículo? Eu posso te falar Deus permite inundações Nas nossas vidas Pra gente clamar a Deus Em outras palavras Deus permite problemas Em nossas vidas Pra gente buscar a Deus Amém? Deus abençoe Fica com Deus a paz Senhor Em nome de Jesus